Não podemos julgar, porque aí mostra realmente a humanidade do Papa, ele é um ser humano. Então até ele humildemente pediu desculpa, pediu perdão, mas mostra um lado humano da pessoa. Então a santidade ele também tem um lado pessoa. Jesus também tem o seu lado humano, Jesus também foi no templo, saiu chicoteando, dentro do grande templo, então teve um momento que ele mostrou a humanidade dele. Acho que foi isso um reflexo da humanidade dele, porque também é um ser humano. Nós tivemos que estar sempre atentos para, a gente eleva demais uma pessoa, se esquece que ele é humana. Assim também como o padre, como o bispo, as pessoas às vezes elevam demais o ser humano, a pessoa do padre, o bispo, e se esquece que ele é um ser humano, que ele pode errar.